Bom dia pessoal do meu canal, olha que maravilha esse aqui, pé de abóbora, olha a flor, olha isso gente, coisa linda, aqui tinha outra, tá vendo, logo vai nascer uma abobrinha aqui, primeiro a flor, depois o fruto. Tá vendo, olha que coisa linda, o deus é maravilhoso, todo dia a vida se renova, olha isso, eu quero agradecer a todos, no ano passado que assistiram no meu canal, e tenho muitas coisas boas, mas tudo que eu tenho, que eu aprendi nesse tempo de filmagem, faço pra vocês, nem sempre a gente é o que sabe tudo, a gente está sempre aprendendo, o que as pessoas não entendem é que passamos uma vida inteira, e não somos, não aprendemos tudo o que queremos, pois a vida, a vida que podemos viver o máximo 80 anos, e fora isso, é dor e infado, está escrito na bíblia, então faça tudo de bom pra você, pros seus, e às vezes até pra quem você não conheça, pois não sabe você, nos últimos dias, que você vai precisar dos outros, é isso aí, coisa linda de Deus, obrigado a todos, continuem sintonizando o meu canal esse ano, assistindo, curtindo, compartilhando, que 2024 seja um ano de paz para todo mundo, agradeço a todos, obrigado.